E aí, rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício, e o que tem no mês de abril? É mês de aniversário do Aftermath. E o que significa isso, Fabrício? Significa que vai ter vídeo todos os dias aqui no canal. Do dia 1º de abril ao dia 30, é vídeo todo dia. Essa é uma forma que o Aftermath encontrou para agradecer a você, que acompanha a gente nesses 4 anos. E, infelizmente, nesse momento que o mundo passa, eu vou tentar, ao máximo possível, na criação de conteúdo diário, tentar acalentar o seu coração, criar conteúdo diário sobre o Jorge Tabuleiro para que você possa curtir aí na sua quarentena. E lembrando, para você não sair de casa enquanto a situação não estiver controlada. Eu quero agradecer os apoiadores do Aftermath e todos os nossos patrocinadores que acreditaram na gente durante esses 4 anos e continuam acreditando e fomentando a criação de conteúdo do Aftermath. Então, antes de começar o vídeo, já dá aquele joinha, dá confiança e compartilha para ajudar na divulgação. Se você é novo aqui, já se inscreva que dá uma moral absurda para a gente. Segue para o vídeo, beijão, forte abraço aí nesse momento complicado do mundo. Até mais! Eita! Contuação do macaco, certeza. Porra, macacaremos. Tá, vocês... Vamos passar, vai lá, ajuda o Patrick aí. Tá, o Patrick. Tá vendo essa primeira... Tem um toste. Essa ação aqui do portão? Tá vendo? Tem um cachalinho no portão? Tô ouvindo, tô ouvindo. Então, essa primeira ação aqui é o seguinte. Você coloca o trabalhador aí e no final da rodada, um lugar que estiver livre, você pode colocar o trabalhador. Então... Ah, ele já escolheu. Ah, entendi. Esses tais todos aqui é para eu colocar um trabalhador em cima, não é isso? Aham, isso. Aí o primeiro portão é colocar onde um espaço que estiver livre, você escolhe um final. Não recomendaria essa ação logo de cara. Entendi. Ah, o segundo é ganhar as moedas. O terceiro é onde ele vai mover o provost, que ele vai dizer quais ações serão feitas. Então, ele pode mover até três para a direita ou três para a esquerda. Lembrando que tudo que está à frente do provost não vai ser feito. Aquela ação não vai ser feita. Então, ele escolheu essa. Beleza. Que são os tais... Eu tenho que alocar nos tais rosas que estão no caminho? Tudo isso que eu tô falando você pode alocar. Entendi. Até lá embaixo. Mas tá vendo que ele tá nesse cinzinha? Tudo que estiver atrás dele vai ser feito. O que tá à frente dele não vai ser feito. Mas lembrando que o Patrick, ele pode mover esse provost pra trás. Então, se você colocar nesse cinza, talvez ela não seja feita. Entendi. Eu escolhi essa ação. Tá. Então, o jogador ganha três dinheiros. O Patrick colocou ali, né? Nos mercadores. É. Ele pode mover pra frente ou pra trás. Entendi. Essa terceira é o favor do rei. Então, você pode gastar uma moeda e um cubinho azul. Pra ganhar um favor. É, pra ganhar um favor que tá aqui em cima. Tá vendo? Aí tem o primeiro ponto de vitória. Na segunda fileira, ganha VPs. Na terceira, ganha recursos. Entendi. Na quarta, você consegue fazer uma construção usando, na primeira, um cubo a menos de madeira. Entendi. No outro, um apellamento. Eu tô vendo essas opções todas. Eu só vi as casinhas ali em cima. Ah, não. Porque tem as outras aqui, né? As rosas também são, né? Tem uma comida ou um tecido. O jogador pode vender recursos. Não vender que não tem porra nenhuma, pô. Ah, tem. Já começa com os cubinhos ali. E tem aqui essa casinha pra escolher a ordem, né? Que vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro. Essa outra aqui, do lado dessa, nesse hotelzinho, você coloca o seu trabalhador aí, ele fica preso. Mas significa que mesmo que as pessoas passem, você continua pagando um. Tá, entendi. Aí, essa ponte é pra passar, sempre que você passar, você pode gastar de uma a três moedas pra mover o provost também. O Patrick escolheu um lugar que vai de graça, mas na ponte você também pode passar. Perfeito, eu vou colocar aqui. Os outros são. Vou colocar aqui. Isso. Porque a última coisa que é importante saber, porque é importante os recursos, tá vendo esse castelo aqui na esquerda? Tá, tá, tá. O grandão, o castelo. Coloca um trabalho. Nós temos três eras. Nessa primeira era aqui, todo mundo tem o quê? Gastando um rosa e mais dois outros como os quaisquer, você vai construir um pedaço do castelo. Entendi. Então, sempre que você constrói um pedaço do castelo, você vai ganhar na primeira era cinco VPs e a pessoa que mais construir, por rodada, ganha um favor real, que também é muito útil. Tá, mas onde que tá essa ação de construir? É só colocar o castelo? Você vai botar nesse um, dois, três, quatro, cinco, assim. Ah, beleza. Beleza, tá, 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 entendi. Se der empate, quem veio primeiro ganha o favor. Show. E no final da era, quem constrói favor, quem constrói pedaço do castelo ganha favor e quem não constrói perde VP. Então, é importante construir pelo menos um pedaço, tá? Beleza, tranquilo. E aí, tem uns prédios de construção aqui também. Aqui embaixo, né? É, você, sim, tá vendo que pra construir precisa de, nos primeiros de madeira, precisa de uma madeira e um rosa. E sempre que alguém for na sua construção, você ganha um VP. Você não ganha na sua própria construção, mas as pessoas, quando vão na sua construção, ganham um VP. Eu vou escolher isso aqui. Você botou na quinta, não é isso que tu botou? É. Tá bom. Gozado, eu botei pra pegar uma madeira ou uma comida. Não vem esse recurso pra mim, estranho, né? Não, não é agora. É só quando todo mundo colocar tudo, aí as ações vão ser feitas de cima pra baixo. Hum, tá, tá. Pô, agora é outro jogo, hein? De madeira. Edifício de madeira, os recursos são os custos que estão embaixo, não é isso? Um rosa e um marrom. Não, você vai pagar um rosa e um marrom e vai colocar ele nesse, também nesses espaços vazios no caminho. Sim, sim, pra ir construindo. Você vai colocar ele. Aí sempre que a gente for no seu edifício, vai ganhar o que tiver embaixo. Você escolhe qual você acha melhor pra colocar. E o custo é sempre rosa e marrom. Rosa e marrom. Rosa e marrom ou marrom e branco. Marrom e roxo, branco. Não, são todos. É só parar o mouse em cima do taiozinho que tá ali que ele te mostra, né? Isso, ele mostra. Beleza, show de bola. Perfeito, perfeito. Eu tenho um monte de amigo que tem Kylos, nunca tiveram a cara de pau de me ensinar. Ah, eu tô jogando online. Kylos, muito obrigado aí amigos, entre aspas. Ah, eu vou passar vergonha ao vivo. Mas vamos lá, pô. Você forma caráter passando vergonha. Então eu vou botar aqui, ó. Construir. Porque eu sou desses. Construir comigo mesmo. Eu pago as contas construindo, vou construir. É só o azul, né? Patrick, me dá a mão. Vamos passar vergonha junto. Porra, o clube de regatas Vasco Diagrama já quebra a gente? Vamos que se quebra junto, porra. Vamos passar vergonha aqui também. Vamos não rar ser vascaínas, né? Porra, passar vergonha de mão dada, mal. Qual viu? Mas cuidado com esse... Ah, foi o próprio Tosche. Ah, tá, é o Tosche. Porque ele colocou do lado direito, né? E o provoste tá ali. Então se ele quiser fazer essa ação, ele tem que botar o provoste pra direita. Porque o provoste não vai fazer as ações da esquerda. Calma, então só faz as ações entre os brancos? Ou não? Do branco pra trás. Do branco em si pra trás. Aí você pode mover ele pra direita se quiser. Que seria bom, já que você escolheu uma ação da direita. Fala, galera. Vocês estão me vendo? Opa, tô. Quem é? Pedrão. Pedrão acaba de... Opa, Pedrão, meu copado. Tranquilidade, meu copado. Beleza. Tranquilidade. Pô, a gente começou aqui uma partida de Kailos. Mas tá chegando mais gente aí. Se quiser, monta outras mesas aí e vamos jogando, cara. Vamos jogando. Cara, eu tô... Eu tava no computador e ele tá portando direto. Então eu vou ficar aqui um tempinho... Show de bola. Resolvendo essa parada e eu já chamo você. Falou, valeu, meu copado. De abraço. Eu vou querer aqui o jogador ver uma pedra. É sempre uma parada magra. Uma pedra é uma parada boa. Era o que eu queria, essa ação. Então desculpa. Se quiser eu volto aí. Ó, já pescou a parada, né, Patrick? Quando tu faz a jogada aqui, quem sabe que iria fazer é porque tu já tá entendendo da parada, né? Você deve colocar no trabalhador ou passar aqui que eu vou botar agora. Eita, pô, quem vibrou aí? Foi um de vocês? Mas enfim. Não é não. Vamos aqui... Deixa eu só silenciar aqui o Pedrão. Porque ele tá arrumando lá as paradas e tá entrando no meio da gravação. Mas vamos lá. Eu vou agora no castelo. Qual o custo do castelo pra colocar lá? Você tem que... É só botar o trabalhador ou tu vai com alguma coisa? Por enquanto, só com o trabalhador. Na hora que todo mundo passar, o castelo é a última ação. Você tem que ter um rosa, mais dois cubinhos pra construir um pedaço. Se você não tiver, perde VP. Pede dois VP se você não construir um pedaço. Quem passar primeiro também ganha uma moeda, tá? Entendi. Eu acho que tem alguma coisa errada se eu não alocar nada. Não, é porque no início não tem muitas ações, porque não tem muitos tiles ainda. Quando a gente for... Entendi, entendi. Fazer mais... Pode... Vai abrir mais coisas, entendi. É. Entendi. Passei. A partir de agora, cada ação custa dois de moeda. Agora três. Tem que colocar um trabalhador ou passar. Se eu passar, eu tenho que pagar três moedas? Não, pra fazer alguma ação, custa três moedas. Ah, tá bom. Então eu vou passar. Com certeza, eu confirmo. Ah, tá vendo que ele tava fazendo na ordem certinha? Agora o Patrick escolhe se você vai mover até três, de um a três. Mas como é que eu faço pra mover? Você vai clicar lá embaixo, se você quer ir pra direita ou pra esquerda. Qual o tamanho que você quer ir? É, ali na ordem de turno, né? Porque ele tá... O verde tá em último, tem terceiro, não é isso? Ah, tá outro. Isso, lá embaixo. Fiz na cagada, nem sei o que eu fiz. Não, você fez certo. Você garantiu que você vai fazer a sua ação. Ah, então eu acho que eu vou lá. Eu posso pagar pra botar ele pra trás, entendeu? Ah, agora entendi. Eu tô movendo o branquinho desse rosa. E não aquele lá de cima. Não, não. A lei só pra apresentar. Então eu posso pagar pra mover ele e vocês também. Eu não vou pagar porque vocês dois são os próximos. E mesmo que eu mova, vocês vão mover de volta. Então, eu vou guardar meu dinheiro. Você pode pagar pra mover pra direita ou pra esquerda. Eu acho que não seria necessário porque você já tá garantido. Já tudo garantido. Você poderia fazer maldade só com o Patrick, que seria mover dois. Você pagaria dois só pra ele não fazer a ação dele. Mas aí... Que aí faria eu e você só, né? É, eu e você só. Essa última dele ele não faria. Tá, eu não quero. Não quero. Ah, vamos vim. Ah, estamos juntos. Já sofre tanto? Você tem que escolher entre... Pô, eu vou pegar esse roxinho aqui que eu... Acho que é o mais raro, né? Vamos lá. Rosa, você já tem dois. Cara, agora eu senti qual é. Tá rico ele agora. Caraca, Patrick. Ele... Ele pegou a ação de pegar três moedas e agora vendeu um recurso por quatro. Aí depois fica de... De caosinho que não sabe das paradas. Na dúvida eu pego dinheiro. Você pode construir... O madeireira é difícil. Eu quero construir. Como é que eu faço agora? Você vai escolher. Clica isso lá em cima. Em qual você quer. Ah, em qual que eu quero construir. É. Essas de recursos no início são muito boas. É, mas deixa eu te explicar uma parada. Deixa eu te perguntar uma parada. Essas ações, quando você for na minha casa e eu não ganho nada, só você que... Ganha um VP. Um VP. Entendi. 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 E tem tiles no futuro que você vai ganhar recurso também. Entendi. Bom, bom. Entendi. Agora eu tô entendendo porque o pessoal acha maneiro. É bem bacana mesmo. Tem a versão nova, mas pelo que eu li, essa é a melhor. É. Na data, não é? Mil, oitocentos e pouco, né? É o nome da parada. É mil, trezentos e trezentos. É mil, trezentos. Mil, trezentos e não dá mais. É isso aí. Tá vendo que tem essa casinha verde, né? Quem for lá vai dar VP pro Fabrício. Obrigado aí. Vamos lá aí, galera. Estamos sempre abertos aí a trocar ideias. Tá bom, eu vou. Já que você quer trocar ideia, eu vou. Caraca, maluca aí, ó. Porra, tá vendo? Isso é muita moral. Você tem que colocar no trabalhador ou passar. Vamos lá. Pra quem tá na live, pra quem tá no chat aí, galera. Cara, o áudio tá bom, pessoal. Vocês estão conseguindo ouvir. Tá bom o tamanho da tela aí. Ih, não tá, né? Não tá. Eu tô com a minha webcam em cima da parada. Vocês não falam nada, cara. Patrick, tu colocou na pedra? Sim. Aí, vocês estão muito... Pra fazer as coisas no castelo, precisa do que mesmo? É, um rosa mais dois outros cubos. O ouro é coringa, mas tá difícil conseguir ouro por enquanto. Eu tenho seis dinheiros. Ué, por que que eu... Ah, mas agora tá pagando já, né? Agora já tá pagando, né? Tá. Ah, como é que o trabalhador paga uma moeda? Agora eu vou parar. Já? Eu preciso ter dinheiro, filha, pra fazer uma paradinha aqui. Ainda mais que eu vou ter um bagulho aqui que se eu posso pagar... O jogador pode comprar um recurso por dois dinheirinhos? Eu não posso mais gastar dinheiro. Eu só acho que é ruim por... Ah, tá. Coloca o trabalho. Ele teria que me avisar o valor, cara. Porque eu não tô vendo onde que me avisa isso. Aqui embaixo, tá vendo? Tem um, dois, três, quatro, cinco. Você paga uma moeda. Quando tiver alguém que ensina, você paga duas. Quando tiver mais alguém... Ele tá no três agora, não é isso? Não, ninguém passou ainda. Ele tá custando um ainda, né? Ainda um. E o custo pra fazer o castelo é um recurso qualquer, não é isso agora? Um rosa. Tava indo em cima. Tem um... Um rosa e dois branquinhos. É um rosa e dois branquinhos pra construir. É, dois quaisquer. Ah, dois quaisquer. Tá. Não, não vou querer essa parada, mano. Passei. Obrigado pelo sub... Dio... Dio Kinox. Sub não, pelo follow. Dio... Dio Kinox. Essa galera usa uns nickzinhos aí, revolucionária, hein? Ah, depois eu provo os... Condenar por espaço. Cada lugar que você move, gasta uma moeda. É, e se você... Você vai ter que mover o teu um pra frente, né? Pra poder executar o teu, né? Tem que gastar. Então vamos botar ele um pra trás. Agora ele faz maldade comigo. Olha só, mano. Não vale nada esse criador de conteúdo sobre o Jorge Tambureira. Neninha, tem que pagar dois. Aí, eu despertei agora. A ira dentro da Ana. Ela vai vir, Patrick. Caraca. Quero ver segurar agora. É Neymar, Mbappé e Cavani pra cima do Odivan, maluco. Valeu, Diogo. Tamo junto, nós. Agora eu tenho que escolher um. Escolher madeira. Agora eu tenho que construir. Essa é a minha construção. Vai ser isso aqui. Eu, na verdade, posso construir qualquer prédio, né? Desde que eu tenho os recursos, né? Eu não preciso... Prédio marrom. Marrom, marrom, tá. Aí você pode comprar um prédio, que é o quarto. Que aí você pode construir prédio de pedra. Ah, que vai ser os cinzas. Entendi. Ah, agora tá entendendo. Gasta dois e compra qualquer recurso. É. Menos ouro. Menos ouro. Eu vou pegar... Você, 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 você... Tu construiu a paradinha lá, botou tua casinha... Aí, ganha um favor. Aí tu falou pro cara andar, né? Pro cara andar mais, não é isso? Por favor, que tu escolheu? Não, eu peguei um recurso. Ah, tá. Ele... Porque ele andou duas casinhas agora. Ele anda duas mesmo? É porque, como o Pro Vault tá pra frente, aí ele anda duas, entendeu? Entendi. Se o Pro Vault estiver pra trás, ele anda um, o jogo fica mais lento. Ah, entendi. Quando o Pro Vault chegar nesse primeiro... Não sei se dá pra ver um negócio bege no quadradinho. Aí vai ser o fim da primeira era. Ah, entendi. Aí vai ser o fim da primeira era. Aí vai ser o fim da terceira era. Cara, que jogo bom, velho. Tem que construir o castelo, pelo menos em cada era, senão perde VP. Na primeira era, dois, na terceira era, três. Eu já tô na cal agora de fazer isso. Mas deixa eu te falar, eu tô muito revoltado com amigos. Que tem Kylos e nunca me apresentaram. Nunca me apresentaram. Bem, é isso aí, né? A cal é essa. Botar lá na paradinha pra agradar o rei. E se ficar de fora, babou-se. E agora? E agora? E agora? a cara foi na minha casinha de novo Obrigado igual de sempre vai agora botei ali ó Fiquei lá na frente ele para me dar a pernada em quero ver é caraca o Edwin gançando aquele é você vai ver só e agora que o meu dinheiro não tem mais como colocar em mim e é meu dinheiro acabou não tem mais como colocar né então vou passar e agora a tem uns predizinhos que eu posso vender recursos eu tenho que vender recursos para e ganhar esse dinheiro aí sim E aí E aí E aí E aí O dinheiro que me falta agora Foi o dinheiro da maldade que eu fiz contigo No outro turno Estou pagando o preço da maldade Para deixar de ser Malvado O que você fez? Não acredito Ele bloqueou nossas ações Ele tinha dinheiro Ele estava esquecido Quem convidou o Patrick? Vocês iam ganhar muitos recursos Está certo, está tudo bem Vou me lembrar disso Ele está assim porque a gente jogou uma parte de médio Que eu ganhei dele de virada Ele está assim Caraca, já meteu a construção Está bem melhor que esse básico Está vendo? Você gasta duas moedas e compra um com o dele Uma moeda compra um recurso cada Está, você pode construir o castelo Beleza Eu tenho os recursos Pagarei Sem recursos suficientes Eu vou ter que escolher o favor É Agora ninguém vai perder o VPS a era Todo mundo já construiu um pedaço do castelo Eu não entendi essa parte aqui Ele pede, tipo Pode construir no castelo É para escolher o favor ou não? É só quem construiu mais Salve Camilo O grande Hermel entrou aqui Seus filhotes de marreto Mas no final dessa era Todo mundo vai ganhar um favor Está vendo? Então eu meio que perdi Porque ele chegou primeiro Ele chegou primeiro Eu tenho que escolher o que eu vou querer Construir edifício de madeira Pagando uma madeira a menos Construir edifício de pedra Pagando uma pedra a menos Se bem que Eu só tenho um recursozinho ali Opa, eu posso fazer isso aqui Posso fazer isso aqui também Que é o que eu vou fazer Construir edifício de madeira Pagando um de madeira a menos É isso aqui Mas esse vai ser Na próxima Na próxima vez que você chegar lá Como é isso? Tipo, você está no quadratinho vazio Tá, eu tenho que andar na trilha Tá, tá, tá Porque essa é muito boa É a primeira, não ganha nada Camilão, meu login Meu login não, né Meu nomezinho no BGA É Fabrício Aftermath Obrigado aí pelo Follow DM Messias Muito obrigado aí pelo follow E Camilo Clica no coraçãozinho em cima Para dar follow também, por favor Colabora bastante Eu gosto desses meus amigos mais idosos Que eles não sabem das paradas A gente tem que botar eles O problema é que Esse Camilo Que está no chat aí, galera O jogo Messias É o Kylos Que a gente está jogando Pronto, ó Deu o expor nele Já deu aqui o seguir Obrigado Obrigado aí Pelo follow Tamo junto Esse cara É um dos malucos Que eu conheço Que mais tem partida De Porto Rico Ele vai querer jogar Porto Rico Se a gente fala Vamos jogar Porto Rico Ele vai querer jogar aqui Ele vai bagunçar geral Ele vai botar um trabalhador Porto Rico é muito bom Ele é maluco nesse jogo Ele joga bastante mesmo Hora da vingança É, ó Agora É hora De ver quem tem Garrafa pra vender, mano É a terra onde o filho chora E a mãe não vê, mano Eu vou poder construir Com uma madeira A menos Ah, vem cá Você chegou É só você que vai escolher O favor pra andar, né Eu não vou poder escolher Não é isso? É Que eu estou indo primeiro Que eu vou fazer mais Hum Entendi Eu pensei que o favor Todo mundo fazia Só andava primeiro Não Todo mundo Que construir duas casinhas Vai ganhar um favor Nessa primeira era Nas próximas eras tem aqui Dois Três Cinco Quantos favores você ganha Dependendo de quantos pedaços você tem Entendi Então nas próximas eras vai ser melhor Pra ganhar vários favores Entendi Vamos Cara, Camilo A gente tem que gravar Uma partida de Porto Rico Pra botar no canal Jogar um Porto Rico aqui Vai ser sensacional Pode colocar um trabalhador E passar Vou botar um trabalhador Vou botar um trabalhador Eu não acredito Que o Patrick está pobre Eu não acredito É, ué Patrick é gris É, o mundo dá voltas É Vivi pra ver isso E já passou, claro É, eu sou o próximo a passar Estou com zero dinheiro Eu estou trabalhando No limite da renda Já deixa eu botar aqui no No grupo dos caras aqui Que a gente precisa Fazer isso Se você tem que colocar um trabalhador Eu vou passar, mano Zero dinheiro, pobre Estou pobre Também vou passar Eita, que pena Botei sem querer, minha gente Caraca Ainda faz piada Ainda faz Ainda debosta, cara Ela tripudia, cara Ela tripudia, cara Ai, foi sem querer Esbarrou no botão Caraca, mano É mole Olha, o Patrick Tinha dinheiro pra pagar Botou só no máximo até ele Caraca Você é sensacional Sou eu, né? Patrick É Olha isso aqui, Patrick Eita, caraca Ela É É, o jogo pune Meu irmão Olha só A Ana No grupo lá Dos apoiadores A galera que não é apoiadora Não tá no grupo Ela manda foto Quatro horas da manhã Acabando de jogar Uma partida foda De alguma coisa Ou seja Ela já vem com sangue Nos olhos já, mano Pra acabar com a gente, cara É uma profissão Eu não ia fazer isso É, maluco Não, eu tava de boa Olha o zoninho junto Os zoninho junto, mano Eu tava de boa Vocês fizeram Vocês pediram isso Vocês fizeram isso Caraca E é o seguinte Eu botei no castelo E não terei recurso Pra pagar pro rei Vai perder dois repens Caraca Ela ainda fala com maior felicidade Do mundo, mano Caraca, maluco Caraca É sensacional isso Na verdade Você não poderia nem construir Porque eu construí todos Caraca Você foi à toa Na onde ela tirou Tanto recurso Caraca Irmão Eu vou ser esculachado Pelo rei Cara, eu tava com vários pontos Fui pra dez Olha com vinte pontos, cara Olha ela com vinte pontos Não, mas não acabou Não quero dizer nada ainda A Iveras acaba Quando a gente completa O castelo Aquele pedacinho Ou não? Ah Deixa eu ver Tá vendo que lá embaixo O barão chegou Nessa torrezinha Quer dizer que a primeira era E o castelo também foi completado Então todo mundo Que construiu dois castelos Ganha dois favores Não pode da mesma trilha Mas ganha dois favores No caso só eu construí dois Eu sou eu que ganho Caraca, mano Me espancou, maluco Agora, maluco Eu vou botar um trabalhador Ficar com dois dinheirinhos aqui Na humilde Vamos mover essa porra Toda pra trás, mano Você vai ver só Caraca, maluco Eu ainda vou ser o último a jogar Eu vou ser o último a jogar, Brasil Eu vou ser o último a jogar Eu vou ser o último a jogar Eu vou ser o último a jogar Agora tu já construiu no segundo espaço? Aqui não só libera na segunda era, não? Isso aqui Não, já pode construir na segunda era Já tá na segunda era Quem não construiu aí Aí pede Três VPs, se não me engano Leocerieiro Obrigado aí pelo follow, meu pai Muito obrigado Tamo juntos É, eu vou ter que passar Que acabou o meu dinheiro Gente, eu tô jogando muito errado Eu tinha que ter que colocar na prada de vender Pra ganhar dinheiro Esqueci Acabou, acabou Acabou, acabou o amor Foi boazinha dessa vez Que bom É, eu vou ter que passar 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 Como eu não tenho recurso? Só tem dois rosinhas, precisa de... Ah, não, não tem não. Eu tenho dois rosinhas e dois quaisquer. Ah, não. Oxi, você não pegou nenhum outro, não. Porque tem que ser dos outros, o roxo não vale, né? Não vale sim, mas é porque, tipo, são... Ah, são dois diferentes. E dois diferentes, isso. Caralho, menos dois. Shame. Shame. Só na vergonha alheia, mano. Pô, foi na sorte que eu não caí nessa aí também. Eu não percebi que eram dois diferentes, não. Mas na sorte eu esquivo. Caraca, né? Deu uma cagada, né? Caraca, quando eu acho que eu vou mandar bem, mané. Vergonha-se. Qual foi o outro lugar que tu colocou pra ganhar mais dinheiro também? Tu colocou na casinha lá em cima, não foi isso? É. É. Da três. É, da casinha de três, né? Só que aqui tem uma de vender quatro. Mas perde o recurso ali. É, mas aí eu tenho que fazer alguma coisa aí, porque tá feio. O azul a gente usa pra que o tecido? Você pode usar pra comprar um favor real, gastando uma moeda, ou pra os prédios, pra esse pedaço. Entendi. Tá entendido. Vou prestar atenção aqui pra não fazer merda. Eu tenho que ir na pedra aqui. Pra ter dois recursos diferentes e poder fazer a pedra. Sim, sim. Então, vambora. Passei. É, tá entendido. O valor mudo é conforme o contente ando ou não posso pagar? Pra cada casa, uma moeda. Ah, ele fez pra eu não poder. Ok, eu não posso fazer nada agora. Na verdade, esse era meu plano, fazer você gastar dinheiro. Não pode vender um recurso por dois. É, eu percebi. Não é isso aqui. Era pra ele apagar dinheiro. Caraca, eu não peguei a pedra, não? Ah, não. Ainda tá chegando ali. Porra, caraca. O cachorro é por último. Calma, o cachorro é por último. Caralho, que susto, mano. É que o maluco não chegou na pedra ainda, mano. Olha o desespero, mano. Desespero. Amanhã... Pode escrever, ó. O Márcio tá botando aí. Márcio, faz favor. Clica no coraçãozinho ali. Em cima. Pra dar follow no Aftermath. Porque amanhã é fiel. A fiel vai ser ao vivo, cara. Depois de 16 anos, fiel ao vivo. Construiremos. Construiremos, meu querido. Construiremos porque é assim que se faz. Só que vai me quebrar. Porque eu não vou... Ah, não. Se bem que vai sobrar ali uma paradinha ali. Eu posso pegar o recurso. Posso pegar a paradinha, mané. Ah, eu não fui o primeiro. Eu não ando, né? É porque, assim, se você tivesse construído dois, a gente empataria e eu fui o primeiro. Mas construindo um, você não ganharia o favor. Só no final da era, entendeu? Se você construir dois ou mais, você ganha o favor. Entendi. Entendi. Então, pra ganhar o favor, eu tenho que fazer dois de uma vez só. Isso aí. Não, não. Não precisa ser uma vez só, não. Quando acabar a era, quem construir dois ganha um favor. Quem construir três ganha dois favores. Quem construir cinco ganha três favores. Não importa a ordem. Ah, mas no turno? Na hora do turno? No turno, sim. No turno, sim. Na verdade, não precisa construir dois. É quem construir mais naquele turno. Ah, entendi. Beleza. Mesmo que você for um sozinho, você já ganha. Porra, agora eu tenho sete dinheiros. Sou um outro homem. Hum. Tenho dinheiro, botei na paradinha. Caraca, pararam na parada aqui. Não podia parar, mané. Pra me quebrar, mano. Você ainda pode gastar dinheiro pra comprar o recurso que você precisa. Tem dois lugares pra isso. E é aqui embaixo, né? Tem o prédio do Patrick e tem o prédio básico que é mais fácil. Quando eu joguei, ninguém ia no meu prédio. Às vezes eu desisto de construir prédio. As pessoas preferem não ir só pra não me dar VP. Triste. Isso é triste. Muito triste. Comecei todo o pimpão, construindo um monte de coisa. Toma, tá atrevido. Toma, toma. Mas o jogo não acabou, não. Você pode ganhar ainda. Agora eu não sonei. Eu tô pagando três pra colocar, não, né? Tô pagando um ainda, né? Três. Três, então eu vou passar. Chat, e aí? Tão gostando do Kylos ou não? Chat tá parado. Só entro aí pra falar pouca coisa. O que vocês estão achando? Kylos é um bom jogo. Tô gostando bacana. Tenho alguns amigos que tem. Nunca me apresentaram. Isso tá me deixando bem triste. Saiu uma edição nova dele, uma reedição dele. Que falaram que não é muito maneiro, não. Mas... Eu desconheço. Teve um amigo meu que perguntou se eu tô colocando as partidas que eu tô jogando aqui no BGStat. Não tô colocando. Eu quero deixar registrado esse mês como um mês que a gente não jogou por causa de problemas, entendeu? Então eu não estou colocando. Não estou colocando. Mas qualquer um pode pôr. Não tem nada a ver com isso. Mas se o pessoal falar que o novo, ele não é tão bom não. Você pode comprar o primeiro recurso por um denários. Eu não tenho nada a ver com isso. 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 Eu 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 tenho nada a ver com isso. o cara que eu acredito e eu acredito e eu não acredito tomando o sacode e aqui vai escolher é o patrick óbvio que vai escolher vamos lá já que sou eu né só nem o ponto de vitória que vocês vão nas minhas paradas você deve ficar feliz tô super feliz mas então é o seguinte Messias você tem que alocar um trabalhador nesses tiles que estão disponíveis cada tile desse vai fazer uma coisinha diferente tá então tá no meu turno agora eu botei o primeiro cara aqui em cima para pegar um desses recursos selecionar eu vou colocar aqui embaixo para eu poder comprar recursos sacou então cada casinha dessa vai fazer uma coisa diferente por exemplo essa aqui me permite construir daqui de cima aqui do ladinho ele vai mudar os recursos que eu tenho meu ponto de vitória o meu trabalhadores o número de grana que eu tenho entendeu qual a grande sacanagem do jogo é esse cara aqui que é como se fosse o fiscal esse cara tá parado aqui pra gente tá tranquilaço isso porque tudo que tiver antes dele vai ser resolvido mas se esse cara tivesse aqui esses primeiros quatro tiles não resolveriam então tu alocou um trabalhador à toa porque quando tu aloca um trabalhador tu paga um de grana tem que ter perdido um dinheiro de bobeira entendeu então esse jogo ele tem uma alocação de trabalhadores gerenciamento de recursos mas tem essa sacanagemzinha esse take that de você pegar o carinha aqui e mover para frente ou para trás para piranhar a galera para dar sacaneada e aí eu tenho que colocar um cara e esse cara e ainda me custa uma moeda né e o prédio e aí aqui em cima tem as ações que você pode alocar para o castelo do cara passar que é quando você vem no castelo do rei você coloca você vai ganhando benefícios do rei só que é o seguinte é quem construiu mais coisas eu como não construí muitas coisas eu tô só passando vergonha o que é o carinho botou moveu cara só para prejudicar as co-irmãs é isso aí irmão você não faz isso não né eu vou querer canalha não faz não né quem não te conhece que te compre e eu vou querer é uma balu chiclete bola que eu vou querer é uma balu chiclete bola que eu vou querer e acabou meu dinheiro putz eu vou querer que parei É, você vai construindo e quando você constrói uma casa sua, tu bota tua casinha lá. Por exemplo, na curva ali, tem duas construções minhas, que são verdes. Quando eles vão lá, eu ganho ponto de vitória. Porque eu vou agora na minha aqui pra ganhar duas pedras. Passei. Não quero. Passei. 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 a coisa vai ficar é bem parecido com o Lord of the Deep você pode fazer essa paradinha e isso é bem bom não pode ser não, tá, Patrick? não pode, tipo, na mesma trilha duas vezes qual é a construção que permite construir os azuis? essa aqui tem é o arquiteto, justamente jogar pode construir um edifício de prestígio azul sobre uma residência não, esse daí é a residência, que é assim, você pega essa residência coloca sobre outra e toda rodada você ganha uma moeda a mais mas pra construir prédios azuis é a terceira, tá vendo? o bom permite você construir caraca, meu irmão os caras sapateando na cara do Fabrício é que acabou a era você construiu duas casas você ganha um favor vão na minha casinha, minha gente ah, vamos, claro é muito boa é olha, já foi caraca, maluco não vale nada vamos lá é, pra Twitch tá mais tranquilo de ver, né Pedrão tá mais tranquilo bem humm porra, todo mundo já foi já Pedrão, ele é bem tranquilo, cara ele ele tem muita iconografia mas ele é bem tranquilo né o foco do jogo é você ir construindo os prédios no caminho tá aí cada prédio que você constrói é uma nova locação pros trabalhadores que você tem aí o teu lance é ir pegando os recursos pra construir os prédios que estão aqui do lado que estão disponíveis e ir fazer o castelo né ajudar a fazer o castelo lá do rei fala pessoal olá fala do Rafa fala Rafa na área já show de bola dá tempo ainda eu jogar ainda hoje a gente tá no Cairns aqui esperar acabar pra abrir a próxima mesa beleza mas o o Pedrão aí ó o Rafa chegou se quiser vir pro Discord e abrir uma outra mesa e jogar fica à vontade também o Discord galera é pro pessoal chegar se arrumar e ir jogando eu tô tô jogando com a galera aqui primeiro o pessoal que foi chegando mas depois se quiser montar umas outras mesas também fica à vontade tem tem tô aqui fazendo umas coisas eu espero vocês falou demorou o trabalhador passado aí que tá a partidinha aí vou abrir pra ver eu vou o maneiro também do 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 Arena, galera, que aqui em cima ele mostra o progresso. A gente tá com 67% do jogo já andado e na jogada de 254. Isso é muito bom pra ter uma ideia de tempo que tá levando, de quantas jogadas você fez. Eu vou passar. Passar a areia. Não, não direi. Deus. Tenso, tenso. Mas aí é uma matinha, pô. Chiclete-bola ou tecido. Ou dois bobinhos rosto. Beleza. Eita. É só o dado saber que ele ia fazer. Nem tem vez. Tá parado escalando. Eu sou o primeiro, né? Eu. Ah, você é o primeiro. Eu tô estranhando. Eu nunca jogo de azul, mas eu sou a primeira. Então, eu vou lá. Que era que a Patrícia, agora que eu vi no perfil dela, ela tem 14 números de vitórias ali, cara. Que sensação. Gente. Você passou, pô. Eu passei sem querer. Acredito. Acredito. Eita. Eu fui muito sem querer. Eu não percebi. Não, não tem como voltar. Não tem como voltar, velho. Não. Sabe o que é isso? Isso é soberba. Isso é soberba. Não é, não é. Não é. Samba na cara da sociedade. Mas olha só, a Patrícia, ela tem 14 paradinhas de vitórias. Cara, e pior de tudo, ela passou e vai bagunçar a gente. Nossa, eu perdi. Agora eu perdi. Você tá a certeza. Não. Dá pra virar agora essa rodada. Por isso que foi me perguntando. Eu sou o primeiro? Nossa. Patrícia, a gente tá jogando com handicap. Ela ainda vai bagunçar nós. Anota aí o que eu tô falando. Pessoalmente tinha essa vantagem. Eu dizia, o quê? Aí eu botava assim, não, não foi isso. É handicap, mas ela vai bagunçar a gente aí. Eita, passará também. Vou pagar três. Nem faz sentido. Não quero. Toda rodada que passa a gente ganha três reais. Ah, tá bom. Show. Meus amigos ficam me zoando, mas eu falo reais mesmo. Não importa qual o dinheiro. Eu falo reais. Ah, você tem que ver um rapaziada que joga comigo, mano. Porra, seis de Miguel. Seis de Miguel. Sabe o que? Seis de pipoquinha. É tudo assim, cara. Quando eu tava jogando com o Feld, Race for the Galaxy, até as cartas ele chamava de reais. Eu falei, não, eu sou a única. Ah, tá. O Feld. O cara ficou com o Feld? Com o Feld. O Feld jogou com o Feld. Cara, o Feld é maluco pelo Race for the Galaxy, cara. Ele gostou bastante. Pô, ele apresentou no Spa. Isso. Gostei. Tanto que ele já mandou mensagem pra mim aqui querendo jogar um Race for the Galaxy no board de gang arena. Cabe quantos no Race for the Galaxy? Hã? Cabe quantas pessoas no Race for the Galaxy? Quatro, não? Não sei, só joguei uma vez. Só joguei uma vez, não sei se cabem mais. A gente jogou com quatro. Ele mandou uma mensagem aqui que eu não vi, mas depois eu vou ver melhor. É, sou eu. Eu ainda sou o Fabrício. Estou ouvindo aqui. Ai, ai, ai. Era lá. Vai fazer o combino sete. O branco é pedra, não é isso? Porque ele tem umas cores... Não, o branco é coringa. É coringa, coringa, coringa. Beleza. Show. Ô, Rafa, tá me ouvindo, cara? O... O Pedrão tá na sala 2 lá te esperando. Ele falou lá do almoço de jogar lá. Vendendo um recurso. É a pedra. Beleza. Por que que ele passou pelo outro ali? Não botou naquele amarelinho? Não, porque aquela ali é fixo. Aquela ali é fixo. A gente já era pra ganhar um ouro, né? É. É porque a gente tá demorando muito pra construir prédio. Nas duas vezes que eu joguei, não era assim. Ele é mais acelerado, né? É, pra construir mais rápido. Mas aquela ali é fixo. Esse arquiteto, ele tira a construção ou ele tira só a casinha? Tira a construção. Ou uma básica ou uma sua, que eu não recomendaria cobrir uma sua. Entendi. Ah, eu só ganho quando eu saio do lugar, né? Quando eu entro no lugar? Quando? Não, você ganhou a construção de pedra. De pedra. De pedra. Sem gastar a pedra. É, mas ele tá falando aqui pra mim. Você pode construir uma madeira edifício. Então tem que ser marrom. Ele não tá deixando eu construir de pedra. É isso que eu tô achando estranho. Ele andou a minha parada ali. Será que eu ganhei duas vezes? Porque era o número de casas, não é isso? Não, era pra ser uma de pedra. Você pode construir, pelos recursos que você tem, as três primeiras, porque são as de rosa. Não, e a outra também ali debaixo. As que tem rosa, né? Você vai pagar com rosa só. Tenta as que tem rosa. Não, beleza. Isso eu entendi. Mas o estranho é que ele andou a minha parada pra de... Pra edifício de pedra, mas ele me cobrou a de madeira. Tá vendo que ele andou lá embaixo, meu? Eu pensei que era de madeira, mas enfim, foi. Caraca, Fabrício, 48 pontos de vitória. Campeão. Quem está ali? Acabou a luz agora, hein? Ih, galera, faltou luz aqui. Acabou a luz aqui, hein? Acabou, eu ganhei. Sacaraz, sacaraz. Ah, tá. Tô zoando, tô zoando. Gordo malandrinho. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Caraca, já foram no ouro. Ah, isso, ela foi no ouro na primeira jogada, Patrick. Tem alguma parada que a gente não sabe. Ouro é coringa. Aqui embaixo da tabelinha tem que estar falando que cada ouro vale três VPs. Isso aí. Cada recurso, cada recurso vale um e a cada quatro moedas ganhamos. É isso aí. Assim que a gente descobre a Ramalagrava. Mas vamos lá. Vai. Nossa, já foram uns outros. O Rafa tá fazendo brigadeiro, entendi. O cara tá aqui na outra sala esperando o brother pra jogar. O maluco tá demorando porque tá fazendo brigadeiro. É isso aí. Jogar com ele brigadeiro é bom pra caralho. Aí, Patrick, tu que tá aí o dinheiro, tu vai mandar esse fiscal voltar uma casa aí. Bem coisa de caralho. Cara, esse cara, eu tô realmente muito satisfeito com esse caralho. Gostando bastante dele, gente. Bastante dele. Muito obrigado aí pela sua indicação. Nada. O cara tá botando aqui, ó. Oxe, fui tomar uma água. Quando voltei, o Fabrício deu a volta nos outros players, maluco. Meu irmão, tu espera só. Meu irmão, chocolate. Chocolate. Fabrício pro player. Se prepara só. Daqui a pouco ela vai chegar aqui, dá-lhe a perna ali em geral, ó. Já tá pegando ouro. Já botou ali no ouro, ali, ó. Já botou no ouro. Tá sem uma rodada passando. Então, ela deu uma rodada. Ela deu uma rodada pra gente, tipo assim, ó. Toma aí, ó, mortais. Se eu ganhar, nem o mérito todo meu. O mérito é que ela apertou o botão errado. Tem noção do que é isso? A vida não é fácil de criação de conteúdo, não, cara. A gente passa dessas vergonhas aí, mano. Eu vou... Caraca, eu sei que eu já perguntei isso, cara. Mas é muita limitação intelectual. Ah, tá. Agora ele tá falando ali, ó. Um trabalhador agora... É... Um grupo de justa por dois Daenerys. Tem que pagar dois. É só olhar embaixo da ponte. Isso. Aonde embaixo da ponte? Embaixo da ponte tem vários números. Ali vermelho tem cima do um. Então, quer dizer que agora paga dois. Isso aí, tá certo. Fabrício burro. Vai! Pô, então quando eu tava me quebrando ali, passando direto, vocês tão desesperados, né? Que eu já tava passando, vocês tiverem coisa pra caralho. É! Você sempre passava primeiro. Olha o desespero da galera pagando um monte de dinheirão, mano. Tá bom que eu não coloquei aqui no... Patrick, tu tá aí? Tá ciente? Tô ciente. Ah, tá. Sei lá, de repente tu... Eu sempre esqueço quando eu formava. A gente não pode construir prédio azul porque ninguém construiu... O arquiteto. É, o arquiteto. É, o arquiteto. Os favores ali por casa, no final da era, é tipo, 2, 4 e 5, é isso? Eu não tô conseguindo ver direito. É, 2, 4 e 5, eu acho, também não consigo ver não, deixa eu ver. 3, 2, 4, acho que deve ser 5, sim, se eu preciso de mais, ele não deixa dar zoom nesse né, nos outros jogos ele dá zoom, aqui ele não tá dando zoom. Agora eu passo. Não. Irmão, eu tô até com medo. Porque a Ana vai bagunçar. Olha a quantidade de recursos que ela tem e olha ela lá onde ela tá. Acho que tu vai construir um monte de casinha lá em cima, vai pegar uma porrada de favor do rei, um abraço. Mas, quando a gente for ver o caminhão já passou, Patrícia? Jamais, o Patrícia já tem 4 já. Já sei, fijava que você daqui é muito. Chaco, vocês estão calados, tá tudo bem? Tão emocionado? Tão emocionado? Agora, olha lá, a outra. Sentou o dedo lá. Vamos só pegar os benefícios. Caraca, já foram nas duas pedras, Mariana. O jogo é nessa última era? Sim, é na última era. Tá vendo que ele vai chegar aqui? Depois da curva, né? É, aí se a gente colocar o provoste pra trás, ele vai andar um só. Mas, se a gente deixar do jeito que ele tá levando, vai andar dois. Aí vai ser a última. Depende se vocês querem mais uma. Rodada, eu vou dar umas duas. Vamos... Vamos de onde, Fabrício? Raciocina. Porque já foram na pedra que você adora. Aí eu tenho que fazer outra coisa. Você convida e depois se arrepende. Se arrepende. Curtindo o jogo, PV Lorde. Tem ele aqui, mas ainda não levei pra mesa. Agora que deu pra ter uma ideia, é doido pra jogar. Pô, show de bola. Que bom que tu já tá vendo aí, cara, qual é a do jogo. E já consegue ter uma ideia pra jogar com a galera lá, presencial, né? Isso é uma parada muito boa, né? Você ter um jogo... Porque no próprio Board Game Arena, ele tem vídeos lá explicando o passo a passo de como jogar e tal. Então ajuda bastante, cara. Muita gente corre do BG Arena porque fica com esse discurso de... Ai, eu boto o monóculo. Ai, eu não gosto de estar jogando jogos digitais. Tá todo mundo correndo agora pra jogar Board Game Arena. Tá aí, ó, o bagulho fora do ar. Dando problema de servidor toda hora. Mas, enfim. Eu recomendo fortemente que você venha ver qual é a madeira aqui. A madeira é uma boa? Não, eu já peguei madeira lá, né, maluco? Eu pego outra parada, Fabrício. Eu pego outra parada. Outra parada. É um outro patamar. Mas já pegaram o que eu precisava. Que era a pedra. Casinha Azul sempre é bom visitar. Tô vendendo ali uma só, pô. Um dinheirinho é que compra uma pedra. Vai lá. Não dá ideia não, Patrick. Vem cá, quando chegar no limite daquelas casinhas construídas, não pode mais construir, não? Não. Agora eu fiquei feliz. Mas o Patrick já foi lá, né? É, mas o Patrick vai construir tudo, né? Duas, é. Aí ele vai ganhar três favores, que nem eu. Você vai ganhar dois. Você vai estar feliz. É por isso que eu tô felizão. É, quando depois que ele foi, já era. É. Porque só cabem dois espaços ali. Mas, então, cara, o nosso negócio agora é levar o mundo pra um outro nível, pra um outro patamar. Caca, não é possível que esse bagulho aqui custa cinco pedras. Beleza, beleza, beleza. Ah, tá. Tudo precisa de pedra. E eu não tenho pedra. Que chato isso, né? Tem um que compra por duas moedas, comprar uma pedra. É, P.V.Lord. Amanhã, o vídeo de amanhã, eu explico tudo direitinho, mas tudo é liberado, menos os jogos que tem o selinho dourado do lado. Esses jogos é só pra quem é premium. Mas esses jogos é pra abrir mesa, que tem que ser premium. Pra jogar, não precisa ser, não. Então, se tiver uma mesa aberta de Seven Wonders, tu pode entrar pra jogar. Tu só não pode criar a mesa, definir as regras. Isso é que você não pode. Passei. Eu fui premium. Eu era premium até esse mês. Eu fui premium por três meses sem saber. Eu não sabia. Depois que eu, quando eu fui entrar pra ser premium de novo, eu já era. Eu esqueci que eu tava pagando. Aí eu continuei. Mas como eu não jogo muito, eu parei até o mês passado. Na verdade, se você tiver no teu grupo de jogo um cara que quiser fazer premium, não precisa nem se preocupar. Se preocupa, P.V. Porque ele vai abrir as mesas e você joga com ele. O vídeo de amanhã do Aftermath, eu vou explicar sobre isso, cara. Eu acabei de gravar ele agora de tarde e a gente viu... E a gente... Eu falo sobre isso. Tá? Não quero ouvir ninguém. Eu falo sobre o esquema de como criar conta e tal. Cara, é bem maneiro. É bem maneiro. Tem vários... Se você correr atrás aí, tem vários vídeos no canal que eu já coloquei de jogatina pros apoiadores que a gente gravou. Eu falo sobre o esquema de jogatina e tal. É... Eu cliquei no prédio azul com verde, era pra clicar no prédio verde primeiro. Mas, pô, agora ele pede pra fazer um favor, mas eu não posso fazer embaixo. Como é que eu não faço? Tipo, não tem como fazer. Ah. Acho que tu pode ganhar de novo, eu acho. Eu perdi tudo que eu fiz, porque eu cliquei nesse prédio verde com azul, era um prédio verde. Tudo que eu acumulei. Que merda. Real. Real, porque pra construir um prédio azul, você precisa ter um prédio verde. Entendi. Aí eu cliquei no prédio azul com verde, era um prédio verde, aí eu perdi minha jogada. Aí agora, quando eu fosse fazer um favor, já foi. Ah, tudo bem. Tu ia conseguir fazer ele mais barato. O prédio maior de todos, mas agora eu não consigo mais, e ele já completou a era. Entendi. Ah, tudo bem, agora já foi. Para mim, você já venceu moralmente, porque tu deu um handicap pra gente. Só acho. É, claro. Com certeza. Uma rodadinha. Porra, deu uma rodada inteira pra gente, mano. Deu uma rodada inteira pra gente. O problema, quando joga o TTA, você consegue voltar a jogada, né? Aqui não consegue. Aí você clicou no errado, já era. Eu não sabia desse negócio do TTA, não. TTA, você consegue voltar tudo que você fez. Acabou. Aê, Patrick. Porra, Patrick. Porra, nem acredita. Sabe o que eu ia fazer na última jogada? Eu tinha cinco pedras e três ouros. Eu ia fazer um prédio de 25 pontos. Show de boa, porra. Caraca. Eu cliquei no errado na última jogada. Eu clico no errado na última jogada. Ou seja, mesmo sem uma rodada, ela vai ganharia da gente. Não, eu ganharia. Eu ganharia, mas eu cliquei errado. Porra, a vez eu conheço.